Gente, primeira sessão na Câmara de Rio Preto depois do recesso foi muito, muito movimentada. Teve muito bate-boca e temas polêmicos também foram discutidos. Entre eles, a abertura de uma comissão processante que pode resultar na cassação do mandato do prefeito Edinho Araújo. De cara, parte do plenário lotada por guardas municipais chamou a atenção. O presidente do sindicato da categoria usou a tribuna livre da Câmara para falar sobre as reivindicações destes profissionais. Principalmente depois do tiroteio no calçadão de Rio Preto, que terminou com um adolescente morto e dois guardas feridos. Hoje a gente infelizmente está com um grande problema de viaturas, de condições mínimas de trabalho, de radiocomunicador. O armamento hoje é particular, o guarda tem que arcar com o armamento, com cursos. Há três anos nós estamos assim, então nós precisamos de um planejamento. Com três projetos de lei e um projeto de resolução previstos na ordem do dia, o que movimenta a sessão são as denúncias apresentadas à casa. E um dos assuntos mais polêmicos da noite, por nove votos favoráveis e seis contrários, A Câmara de Rio Preto aprovou a abertura de uma comissão processante contra o prefeito Edinho Araújo. E neste caso, a pena pode ser até a cassação do mandato. A infração político-administrativa cometida pelo prefeito seria em relação à não divulgação de valores gastos com publicidade. O presidente da Câmara, Jean Charles, lê uma nota em que o Executivo explica o que aconteceu e esclarece que já teria corrigido eventual erro. Mesmo assim, a Câmara vai investigar mais a fundo a situação. Houve sim um erro administrativo, um erro que deveria não ter acontecido, mas aconteceu, mas não acredito que é algo que não tenha transparência. Um outro pedido de abertura de comissão processante estava em discussão. Desta vez, os vereadores José Carlos Marinho e Francisco Ruel Júnior eram os objetos da denúncia, por supostas irregularidades na distribuição do auxílio atleta na cidade. Para que fosse aberta a comissão, eram necessários nove votos favoráveis, o que não aconteceu. Isso aí é mais uma questão política. A Câmara agora é consciente, a Câmara sabe diferenciar política e com crime. E no caso meu nunca houve crime. O trabalho da comissão não é pedir a cassação de vereador. O trabalho é fazer como foi feito. Nós até entendemos que foi um trabalho sério, não temos nada que denigri a imagem daquelas pessoas que trabalharam durante 90 dias. Mas, portanto, a obrigação após o fechamento do relatório é a leitura do relatório e o envio ao Ministério Público. O vereador Júnior não quis comentar a decisão do plenário. Já o vereador Renato Pupo, relator da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que apurou o caso, afirma que já esperava o resultado. Tinha motivos claros de irregularidades, desvio de dinheiro público, pagamento de auxílio atleta a atletas fantasmas, devolução de dinheiro, enfim, uma série de coisas consideradas graves. E nesse caso não foi, a gente já sabia, não foi aprovado o requerimento de instauração. O relatório final da SEI, que aponta, entre outros problemas, fraudes no auxílio atleta, tendo até mesmo atletas fantasmas recebendo benefício, deve ser lido durante a próxima sessão legislativa. Bom, vamos lá, vamos pontuar os pontos. Em relação à comissão processante contra o prefeito Edinho Araújo, a assessoria dele informou que a prefeitura vem publicando as notas fiscais referentes à publicidade regularmente no portal do município. Nos anúncios impressos mais recentes, ela está seguindo a legislação. Os anúncios pendentes terão a situação regularizada, segundo a prefeitura, que disse também que não houve dano ao dinheiro público ou má-fé. Já em relação à reivindicação da guarda municipal, a prefeitura não se manifestou sobre o caso.